Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aí para mais um boletim informativo aqui do nosso canal com notícias fresquinhas que saíram agora em que uma jornalista da Globo foi demitida após revelar o passado da Janja e a chamar de Meritriz ou amante. Gente, que coisa boa, Daniela Lima, tchau tchau para você, tá bom? Para quem vai um tchau tchau também é para o Barba e junto com o Bolos, porque no domingo eles participaram de um evento aí, terminaram vaiados e na saída desse evento levaram socos e pontapés com muito amor. E é claro que a Janja, vendo isso de perto, ela surtou, aliás, surtou mais ainda ao ser chamada de traidora pela seleção feminina, rapaz. Mas que vexame, você vai ver tudo isso e muito mais. Mas antes, eu sou o Lomilão, fala aqui do Rio de Janeiro, somente deseducado se eu não comentar de onde é que você está nos assistindo. Vamos dar início ao nosso conteúdo, mas eu peço humildemente de deixar seu like e se inscreva no nosso canal. Em 2026, você quer que o nosso capitão volte? Se sim, comenta, volta capitão, volta. E a família do capitão, qual nota merece essa família abençoada? Digita aqui abaixo e simbora. Olha só que coisa boa aqui, olha só, hein? Histórico, em uma semana, quase um milhão de telespectadores deixaram de assistir a Globo, rapaz. E olha isso daqui também que é muito lindo, hein? Gilmar Mendes revela bastidores do dia em que viu o capitão chorar, ou no dia em que ele viu os comércios sendo fechados e o pessoal perdendo o seu emprego. O que me deixa mais orgulhoso ainda no capitão. Simbora para o conteúdo principal. Brasileiros, ninguém tem uma terra como a nossa. Aqueles que estão fazendo mal no Brasil são mortais, sem ameaça, sem qualquer ameaça da minha parte. Eles vão envelhecer, vão voltar a usar fraldas e vão embora. E vai ter que ter alguém para trocar a sua fralda. E eu poderia citar o nome dessas poucas pessoas que fazem um tremendo mal para o Brasil. E vocês sabem quem são? Mas não vou declinar o nome aqui. Porque eles sabem que estão no caminho errado. Vocês sabem que eles se preocupam apenas com o seu bem-estar. Mas ele não pode tomar uma Coca-Cola no boteco aí na esquina de Niterói, que não vai se sentir bem. A sua vida social é o trabalho e a casa, e é na casa do amigo quando tem uma festinha. Não sabe o prazer que é tomar um carro brincando na esquina com tua mão em cima de você. Porque se o Barbudo passar por isso, ele vai ser vaiado. Porque fica até arrepiado aqui, hein. Olha só a Daniela Lima, hein. Eu, eu, apanhei, apanhei fisicamente no evento do PT, quando a imprensa era chamada de PIG, partido da imprensa golpista, e não de comunista, como ela é hoje. Dessa vez você apanhou literalmente. Esse episódio foi literal. Foi, tomei um chute. Um chute, quem me salvou foram os seguranças do hotel, onde estava ali, onde aconteceu. Coisa boa, né? É o chute do amor, olha aí, ó. É, bom. Reduziu a primeira dama desse país a uma condição que nenhuma mulher deveria ser reduzida, né? É uma coisa muito misógina, muito baixa. É, reduziu o papel de metresse, né? Amante. Para compartilhar com vocês, não sabia que ela pudesse descer a um nível tão, assim, calhorda mesmo, para falar a verdade, né? Olha o que ela escreve aqui. Eu acho que tem crime aqui, eu vou compartilhar com vocês para ouvir, mas ela fala assim, sonhei que Lula tinha se arrependido de falar pelos cotovelos, e que ele, envergonhado pelo comportamento juvenil que apresentou em Adi Isabela, tinha demitido Celso Tamborim, né? E aí, confinado, janja aos aposentos do Alvorada, sua verdadeira área de excelência. Ali ela tem toda a liberdade para exercer seu talento em questões que versam sob certas contingências do cargo, como fricção, trânsito, deslocamento e diatribes orais que o nosso presidente tanto adora. Eu acho isso aqui muito engenheiro. Ai, coisa boa demais, rapaz. Olha as Olimpíadas, a seleção, a seleção, cara. Chamando a janja de traidora, ó. Vamos lá, falar sobre os uniformes dos países para as Olimpíadas desse ano, como Estados Unidos, Brasil, França e Haiti. Começando pelos Estados Unidos, que tiveram seu uniforme criado pelo estilista Ralph Lauren, com uso de muita alfaiataria e de jeans. Aliás, jeans tem tudo a ver com o país, pois foi criado lá. E olha só esse uniforme, parece até um uniforme de astronauta. Só dos atletas chegarem usando esse tipo de vestimenta já gera impostação. E olha esse uniforme do Haiti, que foi criado por um pintor e por uma estilista haitianos. De muito bom gosto. Muito bonito, né? Bom, país da alta costura não ia fazer feio, né? Olha só, os uniformes com uso de muita alfaiataria. Esse daqui eu já não achei muito bonito para a mulher, mas é bem elegante. Chegamos ao Brasil e vemos isso daqui. As peças que os brasileiros vão usar nos momentos cerimoniais de jogos, abertura e encerramento, foram produzidas pela Riachuelo e, na minha opinião, ficaram extremamente simples e sem graça. Quanto outros países usarão alfaiataria, os brasileiros usarão jaqueta jeans e havaianas, que, na minha opinião, são muito informais para a ocasião. O único ponto positivo é esse bordado feito à mão nas jaquetas. Ai, ai, que coisa boa, né, pessoal? Que coisa boa. Falando em coisa boa, eu tenho que trazer isso aqui para você. Não. Leomilão, será que algum atleta se posicionou? Com certeza. Foi na teleeditor. O Balotelli, tá? Que é ali seu nome de atleta, fictício ali, né? Ele é um atleta, né, e da seleção olímpica, ou seja, ele está lá nas Olimpíadas de Paris, né, de Paris, e ele comenta assim, abre aspas para o Balotelli, vocês não têm ideia do quanto foi broxante receber o material da seleção? Sempre achei que nas Olimpíadas receberíamos uma mala de materiais com tênis, roupas e sapatilhas, mas parece que não é bem assim para nós. Que vexame, rapaz. Que vexame, rapaz. Outra também, que, né, divulgou um enorme vexame. Eu tenho que trazer aqui para você e você vai adorar ver isso daqui. Editor, por gentileza, editor. Põe na tela, editor. Põe na tela, editor. Difícil, porque se trata de um sonho e de um momento muito especial, que são os meus 30 anos de carreira. Que eu pensei, criei um show, pensei muito em vocês, na nossa história, como eu faria isso, e parti para a organização. E assim, quando você tem um projeto dessa grandeza, todas as pessoas estão envolvidas, tem por obrigação e compromisso realizar tudo com excelência e, acima de tudo, sempre com a maior responsabilidade. E é por isso que, embora eu esteja muito consternada, eu tomei a decisão de não realizar essa turnê, de cancelar essa turnê. Então, gente, eu queria agradecer demais. Ah, eles estavam dizendo por aí, aí eu vou revelar o motivo com que fez ela cancelar esta turnê. Está aqui, editor, novamente, vai lá, faz teu trabalho, meu querido. Está aqui, olha isso aqui, olha. Observa as datas aqui, tá? Vai estar aqui, né? Barreiras, em Vete Sangalo, estádio municipal, bababá. Dia 27 de julho de 2024, sábado às 8 horas. Ele foi o quê? Em amarelo? Cancelado. Aracaju, Vete Sangalo, estádio estadual, bababá. Era o 3 de agosto, também cancelado. 17 de agosto, também, 24 de agosto. E aqui segue, ó. Vai até 21 de setembro, tudo, ó. Pessoal, não quer assistir mais. É, esse é o preço, né? Dizem até que ela culpou a Janja, porque se aproximou tanto da Ivete. Ela se aproximou tanto da Ivete. E aconteceu isso daí, né? O pessoal adora a primeira dama. De consequência, vão adorar também a Ivete. Não fala do Bolsonaro nunca mais. Lava tua boca pra falar dele. Seu comunista, vagabundo é você. Vagabundo é você, seu comunista. Seu comunista, vai morar na Venezuela. Vai morar na Venezuela. Tira a mão do meu celular. Não me importe. Não me importe em mim. Seu comuna, vai morar com o Nicolás Maduro, que é teu lugar. Vai, vai. Quem toma remédio é você, seus comunistas. Vai, limpa a sua boca. Não me importe em mim, eu vou falar do Bolsonaro. Vagabundo é vagabundo. Seu comunista, seu comunista. Vai lá pro diabo que caiu. Vá, comunista. Vá pra Venezuela. Vai lá pra casa do Maduro. Vá, comuna do cacete. Vá. Ai, coisa boa demais, né? Coisa boa demais. O evento flopado aqui, né? Bota aí na tela editor. O evento... Evento do Boulos com barba, tá? As coisas que marcam a vida da gente. Ai, não pode ser a vida. Ai, não é mais profundo da gente. É o que a gente pode fazer pra juntar o nosso seu bebê. E o nosso papel. Quase ninguém, né? Que vergonha, cara. Que vergonha. E o Taxade, hein? Taxade é homem posto. Vamos ver. Adade, o homem imposto. Nessa semana, o ministro da Fazenda... Adade, o homem imposto. Nessa semana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, virou alvo de uma enxurrada de memes que viralizaram nas redes sociais e o associam ao aumento de taxas e impostos. Imagens do ministro foram usadas em diferentes contextos, como personalidades de filmes, reality shows, cultura pop, tudo pra associá-lo a uma figura que gosta de aumentar impostos. Zé do Taxão, Taxman, entre outros trocadilhos com imagens do ministro foram postados até chegarem no Taxade. O nome Taxade é uma referência a projetos do governo pra elevar a arrecadação e equilibrar as contas públicas, como a reforma tributária, que deve elevar os impostos sobre imóveis, carros, cigarro, bebidas, a taxação das compras até 50 dólares dos sites internacionais, que nem a Tachem, Shopping e AliExpress, que vai entrar em vigor mês que vem. Essa taxa das blusinhas, como ficou conhecida, vai ser 20% e foi a principal reclamação do povo. A Haddad também quer aumentar o CSLL por dois anos. A CSLL é uma alíquota de imposto paga pelas empresas. E isso gerou embates com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Por outro lado, sem conseguir avanços pra aumentar a arrecadação, Haddad anunciou que o governo vai fazer uma contenção de 15 bilhões de reais nos gastos pra... Será que vai conseguir conter? Ou será que não vai? Tem um apresentadorzinho do Esporte da Globo que cresceu puxando saco e que é detestado dentro da própria emissora, que andou mandando em direitinha pra mim em programa. Sabe o que mais revolta essa turma? É que eu não tenho medo nenhum deles. É que eu não tenho medo nenhum dessa imprensa lacradora e esquerdista. E o que incomoda ainda mais é que eu, sozinho, com as minhas redes sociais, com o meu canal no YouTube, eu tenho mais engajamento, eu tenho mais audiência e eu recebo muito mais do que todos eles juntos. Inclusive, muitas vezes, eu dou mais audiência do que o próprio programa dele na emissora. Então, é óbvio que incomoda um jornalista de direita que não respeita em nada esses esquerdistas da imprensa. Parabéns, Ademar. E expondo a vergonha de trabalho que eles fazem. E aí, vem os coleguinhas dele, também esquerdistas, e repostam, achando que vão me intimidar. Então, eu deixo um recado bem claro. Eu não tenho medo nenhum de vocês. Seja na internet, seja na rua, porque eu sempre me garanti. E tem outro recadinho. Um dos adjetivos que ele usou, né, nessa indireta, foi chamando de ignorante. Aí eu faço um desafio. Vamos pegar a minha ideologia, o lado político que eu apoio e o lado político que ele apoia. E vamos ver de que lado tem mais ignorante, de que lado tem mais gente que não teve estudo e que é facilmente manipulada. Então, graças a Deus, eu tive estudo. Sensacional, né? Pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. Você que chegou até aqui comigo, comenta, eu assisti o vídeo todo. Até uma próxima. Tchau, tchau.